Olá, irmãos, graças a Deus da Paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Confesso que alguns textos da Palavra de Deus me assustam. Me assustam bem. Existem muitos momentos que a gente começa a meditar na Palavra de Deus e gerem em nós um sentimento de preocupação tão grande que nós nos sentimos assustados. Vou dar um exemplo para os irmãos. Abra a tua Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 4. Vê se você consegue se assustar comigo. Amém? 1 João, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Imagina você, meu irmão, se achando mentiroso aos olhos de Deus. À luz das Escrituras, você sendo achado mentiroso. E a Palavra de Deus é muito clara nesse verso. Diz que aquele que diz que conhece a Deus, mas não tem os mandamentos, é mentiroso. Ou seja, enquanto nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, enquanto achamos que estamos de acordo com Deus, mas descumprimos qualquer mandamento, nós somos mentirosos. Isso assusta. Mas o que me assusta, não para por aí. Vai no tua Bíblia em Apocalipse 21, verso 8. Sem esquecer o texto que a gente acabou de ler, de 1 João, capítulo 2, verso 4. Quantos dentre nós deixamos de cumprir a Palavra de Deus? E ainda assim proclamamos Jesus Cristo, alunos de Deus e posamos de bom moço diante dos homens. O barulho que está escrito em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Irmãos, se você associa esses dois textos, nós chegamos a uma conclusão muito simples, de que muitas pessoas que julgam conhecer a Deus vão ter fé. Simples assim. Porque juntamos conhecer a Deus, mas descumprimos a vontade dele. Descumprindo a vontade dele, nós somos mentirosos, não conhecemos coisa alguma. E se não conhecemos, a palavra de exemplo vai ser muito clara. Os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo ardente. Aí alguns podem questionar um raciocínio como esse, dizendo na palavra, eu sou um crente já há bastante tempo, que eu sirvo a Deus, eu compro os mandamentos, eu faço tudo direitinho, eu ajudo o próximo, coopero com a igreja. Legal. Então você conta teu pai e tua mãe conta. Ah não, pela vontade, pai, é bem difícil, pai, minhas impérias ultrapassadas, eu acesso o Facebook, o Inter todo dia, muitas notícias de hoje, não está lá, meu pai, é. Você vai para o inferno. Se o descumprimento da palavra de Deus faz parte da tua vida, não tem outro lugar no seu inferno. Se você não consegue cumprir quaisquer os mandamentos, você não vai herdar o reino dos céus. Aí outro pode perguntar, rapaz, não é fácil, todo dia pensa pai, pensa mãe, meu pai fala, eu ouço, minha mãe fala, eu preste atenção. Legal. Então você não adultera não, né? Pô, adulterar já é mais complicado, né? Da gente segurar o mundo. Sabe como é que é? É meio de idade, o homem sempre precisa dar uma escapulhidazinha, o homem sempre tem que ter um negocinho por fora, você vai para o inferno. Se o adultério faz parte da tua vida, não há algum lugar. Não há espaço para você no céu. Ou você acha que vai entrar maluco pelo ladrão? Uma coisa é a pessoa que já adulterou, se arrependeu e se voltou para Jesus genuinamente. Outra coisa é a pessoa que vive no lado do céu. Não tem espaço para essa pessoa no céu. Então se você vive esse tipo de prática, meu irmão, ou você se converte de verdade, ou você não vai estar com a gente na glória. Ah, glória, eu sou fiel à minha esposa, legal. Eu honro meu pai e minha mãe. Legal. Então você, não mata ninguém, né? Ah, glória, matar já é mais complicado, né? A pessoa quebra boa, a gente merece morrer. Às vezes não é nada, não é o desejo do outro morro. Mas não matarás, é o fundamento de Deus. Eu conheço um rapaz, ele passou, não mais rapaz, né? Um jovem senhor, ele passou 23 anos da vida dele matando, matando pessoas. E, interessante a colocação que ele faz acerca do que ele fazia. Nós temos a ideia de que um matador é aquele bravo, né? Aquele cara machão, vai e mata. Sabe como é que ele se caracterizava? Como um covarde. Estou começando com ele, ele falou assim, Pô, eu era covarde. Eu tinha uma arma, chegava, amando de não sei quem, ia lá para que estava a pessoa. Não dava nem tempo da pessoa reagir. Eu achei interessante essa conversão dele. Passar a enxergar algo que Deus abomina como uma covardia. na igreja fazia, não é o papel de macho, de homem, mas é tipo de um covarde. E não só pelo fato de ser homicida, mas também por ser covarde, meduloso, isso também impede que se chegue ao céu. Os homicidas, os medrosos, esses caras que não dará para nós dará o reino dos céus. Ainda com relação a honrar pai e mãe, a definição mais interessante que eu já li acerca de honrar pai e mãe, acerca da honra, é que honrar é você permitir que a outra pessoa exerça a sua função na sua própria vida. Ou seja, você honrar teu pai e honrar tua mãe é você permitir que ele seja pai, que ele seja mãe na tua vida. Honrar Deus é você permitir que Deus seja Deus na tua vida. Você não tire de Deus, não tire dos seus pais a finalidade dele. Quando você permite que Deus seja Deus, você está honrando ele. se você permite que seus pais sejam pais, você está honrando ele. Nós temos honrado nossos pais, temos cumprido a palavra de Deus. Eu poderia ficar descrevendo muitos mandamentos, muitas doutrinas, muitos textos da palavra de Deus que nos orientam a fazer determinadas coisas e isso nos daria memória coisas que nós não temos feito. Eu acho interessante, a partir dessa escritura que eu falei para vocês que me assusta, nós pensamos, será que temos cumprido os mandamentos de Deus? Fialmente. Porque a partir do momento que nós cumprimos um só mandamento, nós somos transgressores de toda a lei. É minha filha. A partir do momento que nós transmitimos apenas um mandamento, nós somos transgressores de toda a lei. E se nós somos transgressores de toda a lei, não adianta dizer que conhecemos a Deus. Nós seríamos mentirosos, mas mentirosos no meu céu. Consegui alcançar o quanto me assusta esses dois textos que nós lemos, o fato de nós mesmos, as pessoas estão às nossas voltas, estarem enganadas e se enganando, enganando a outros que vão para o céu, mas são descumpridores da palavra de Deus. E só de imaginar que eu posso ser ativo como mentirosos nos olhos de Deus e isso já me assusta. Nós vamos na palavra de Deus encontrar uma pessoa, uma personagem, que viveu algo muito parecido. Abre tua Bíblia em segunda vez, capítulo 22. Segunda vez, capítulo 22. O texto é aberto. Antes de ler, eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. O texto é um pouco longo. Quem quiser acompanhar quando eu estou falando para conferir também. se não, presta atenção em mim. Porque corre o risco de a gente ler o texto todo e você não se atentar nos detalhes. Eu vou tentar transmitir o que está escrito e depois a gente lê e você vai prestar atenção nos detalhes para o que eu falava. Vai ser mais fácil de entender. Nós temos um rei chamado Josias. Ele começou a reinar tudo cedo, oito anos de idade. Esse camarada era um cara íntegro. Era um homem reto. Era um cara que fazia as coisas que Deus tinha feito que ele fizesse dentro do governo dele. Ele repetiu as perifectorias dos seus reis antepassados. Por exemplo, Davi, que foi um bom rei. Apesar de ter transmitido uma série de mandamentos, Davi é conhecido do coração de Deus porque se arrependia gentilmente e buscava Deus verdadeiramente e parava de errar ali para frente. Josias copiou governos semelhantes aos de Davi. Para os irmãos terem uma ideia, no governo de Davi ou reinado de Josias não havia corrupção. Por exemplo, se eles tivessem que fazer uma determinada obra, eles pegavam o dinheiro, entregavam o dinheiro aos mestres da obra, os mestres da obra que entregavam e distribuíam o dinheiro para quem fosse construir ou comprar qualquer tipo de material e não havia prestação de contas. Olha só, interessante, não tinha prestação de contas. Não precisava ficar levando nota fiscal para o rei, precisava dar explicação de quanto foi gasto. Não. Havia confiança, integridade em todo aquele governo. Teve o rei e o seu funcionário. Qualquer um que olhasse para dentro daquele homem ia falar assim, poxa, está tudo certo, né? Está tudo bem na vida dele, o cara. Esse cara vai para o céu, é assim como muito julgo, o cara é bonzinho, o cara trabalha direito, o cara é todo correto, dentro da legalidade humana, aí por conta disso eu julgamos que ele merece que ele é dar o rei para os céus. Então, qualquer um poderia julgar dessa forma. Josias, determinada obra que deveria ser feita, mandou o escrivão dele ir até o tempo ver as ofertas que tinham sido entregues pelo povo, porque ia pegar aquelas ofertas e ia aplicar em determinada obra. Esse escrivão foi até lá, encontrou o sacerdote, acertado, logo tinha que acertar, o sacerdote veio para o escrivão do rei, e falou assim, olha, eu encontrei o livro da lei, eu encontrei o livro da lei, melhor levar e sair para o rei. O escrivão pegou, aquele livro levou para o rei, olha só, majestade, o sacerdote encontrou um livro, não tinha chamado de bolívio, ele ficou com um livro, olha só, foi encontrado aí um livro, ele começou a ler aquele livro para o rei, aquele rei, nós temos ele como homem reto, como homem reto, quando ele começou a ler, o rei entrou em Paráfugos, começou a ficar assustado, liam um determinado trecho, meu Deus, seu livro da lei de Deus mesmo, ah, meu Deus, isso aqui a gente não está fazendo não, isso aí também é de Deus mesmo, ah, meu Deus, aí continua lendo, ah, ah, isso aqui, meu pai não falou comigo não, ah, isso aqui era para estar desde o meu natal e avô, passando para a gente cumprir e a gente não está fazendo, misericórdia, ah, tem que fazer isso aqui também, meu Deus, a gente está frito, Deus vai fulminar a gente, nós somos transgressores da lei de Deus, e olha que é bom, legal, bacana, havia muita coisa que não estava sendo feita, sabe o que esse enriqueiro não vai fazer? Virou um escrivão, mais uma série de pessoas que trabalhavam com ele, olha, procura aí, profeta, sacerdote, consulta aí esses caras por mim, que eu quero saber se é isso mesmo, eles foram, encontraram uma profetisa, chamada cumprida, profetisa, é isso mesmo, se livra de Deus? É, profetisa, tem um analisado, olha, é isso mesmo, e essa assolação que vocês estão com medo aí, que assustou o rei, é isso mesmo que vai acontecer, tem uma grande assolação na vida de vocês, uma coisa terrível vai acontecer, a ideia, mas olha só, fala para o rei, repetindo ainda falando, fala o seguinte para o rei, ele ficou preocupado, se arrependeu com as boas vestes, ficou temeroso, se enredou, acreditou nessa palavra, fala para ele que eu vou dar um prêmio para ele, fala para ele que Deus mandou eu dizer que ele vai receber um galárdão de Deus por esse arrependimento, naturalmente que o escrivão pensou, legal, o rei safou, aí não vai pagar essa pena toda, a profetisa vira para ele e fala assim, ele vai morrer, pessoal, que interessante, mas não estou fazendo isso com você hoje, pessoal, você é um cara legal, está comigo, não é fechamento, eu vou te dar um prêmio agora, o rei, legal, tem de materiais, a glória, tem de receber muitas coisas, aí Deus vê para você falar, vou te matar, eu vou te dar a tua vida, nessas horas a gente vê o quão brilhante é Deus, como é que Deus é maravilhoso, o raciocínio dele é muito além do nosso raciocínio, os pensamentos dele são muito mais altos que os nossos, enquanto nós enxergamos a morte como algo terrível, algo doloroso, algo sofrível, Deus pode pegar a morte e transformar em bênção, é óbvio que a morte que seria entregue ao rei pelo arrependimento dele seria muito diferente da morte que assolaria do povo, aproveitando a luta, deixa eu explicar, olha só, ele vai ser recolhido aos túmulos dos pais e ele não vai passar por toda a sua ação que virá sobre esse povo, ah, beleza, então, é uma morte diferenciada, o escrivão não foi até lá, explicou a situação para o rei e nessas escrituras nós não temos nem pânico da parte dele, caracterizando, possivelmente, uma conversão genuína, ele não estava preocupado com o fato dele morrer, mas sabe o que ele fez? Pegou aquela palavra e começou a proclamar em toda a cidade, o poder que ele tinha de rei, ele mandou reunir todo mundo no tempo, a cidade inteira, vai todo mundo no tempo, e começou a ler a palavra de Deus para o povo, porque ele queria alcançar o máximo de pessoas que ele pudesse e salvar daquela solução, isso faz a gente entender o pouco da nossa realidade hoje, depois da vida de Jesus Cristo, temos acesso à palavra de Deus, a Bíblia está na nossa estante, na nossa mesa, no nosso celular, no laptop, no tablet, na internet, e negligenciamos a palavra de Deus, deixamos de cumprir mandamentos, deixamos de transmitir a mensagem para aqueles que ainda não sabem que estão transgredindo a lei de Deus, aquela solação que viria para o povo naquela época, para consolo nosso, hoje em dia não acontece mais, Deus de forma misericordiosa enviou o Seu Filho para morrer no lugar de todos nós, porque nós merecemos uma solação como aquela que aconteceu, mas Deus pensou, não, não vou matar ninguém, eu vou mandar o meu Filho que encrenhe a tomar essa morte para si, quem crer no sacrifício dele, será salvo, vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 22? agora que os irmãos já entendem um pouco do que está acontecendo aqui, preste atenção nos detalhes, não é? Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou trinta e um anos em Jerusalém, o nome de sua mãe era Getida, filha de Adair, ela era de Moscate, ele fez como o Senhor a prova e andou nos caminhos da vida, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda, no 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safão, filho de Asarias e neto de Mesulão ao templo do Senhor, dizendo, vá ao sumo sacerdote e o guias que mande-o agitar a prata que foi trazida ao templo do Senhor que os guardas das portas recolheram do povo, eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros, além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos do templo, mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhe foi confiado, pois estão agindo com honestidade. Então, sumo sacerdote e o guias disse ao secretário Safão, encontrei o livro da lei do templo do Senhor, ele entregou a Safão que o leu, o secretário Safão voltou ao rei e lhe informou, teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores que eram supervisores do templo, e o secretário Safão acrescentou, o sacerdote o guias entregou-me um livro e Safão o leu para o rei assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei rasgou as suas vestes atenta para isso aqui assim que o rei ouviu a fé vem pelo ouvir e Deus deu estas ordens ao sacerdote do guias ao sacerdote o sacerdote As aias foram falar com a profetisa Uta, mulher de Salom, filho de Tiquivá, e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do tempo. Ela morava no bairro do povo de Jerusalém. Ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga aos homens que os enviou a mim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. 17. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amonçoados, e porque rasgou as vestes e chorou na minha presença, e eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vão trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao mesmo. Irmãos, esse é o texto que nós acabamos de meditar. Um homem que tinha a vida correta, aos olhos dos homens, muitas transgressões na vida dele e do seu povo, se arrependeu e procurou levar essa mensagem ao povo, mesmo sabendo que perderia a sua própria vida. Nós tiramos a cerca desse texto que, independente das consequências que tenham na nossa vida, seja a mais vida ou seja a morte, o próprio apóstolo Paulo já dizia que para mim o viver é Cristo e um morrer é luto. Independente das consequências, o que nós queremos fazer é tomar essa experiência aqui como exemplo de vida para nós. E transmitir a mensagem que nós já encontramos. E aqueles que não encontraram, procurem na palavra de Deus o que ainda está transgredindo na sua vida. O que ainda tem sido transgredido na sua vida. Porque enquanto carregarmos a transgressão como prática corrigueira do nosso aviso, não há espaço no céu para nós. E nem no reino de Deus estabelecido aqui. Esse reino, continuando no capítulo 23, onde lê os três primeiros versículos, depois disso o reino avocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado dentro do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus recretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. A nossa realidade é um pouco diferente dessa. Depois que Jesus correu na cruz por nós, não vai vir mais uma assolação, pelo menos nesse tempo, para que a gente se conter, não tenha anúncio, prenúncio para esse momento, para que a gente aceite Jesus, a não ser no dia do Jesus final, ou próximo a Ele. As coisas de tribulação, enfim. A partir da morte de Cristo, basta que aceitemos Ele e transmitamos essa mensagem. Aí a gente pode pensar, ah, Glauco, mas eu tenho que cumprir os mandamentos, está tudo certo na minha vida, eu honro o meu Pai, eu não mato ninguém, eu mato nem uma família. Mas os mandamentos não se resumem aos dez mandamentos. O próprio Jesus, quando veio aqui, deixou uma série de competências para que ele exerce a Deus. Abre a tua Bíblia, em Marcos capítulo 16, verso 15. Palavras de Jesus. E disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ah, agora isso aí eu não estou fazendo, não. Começa a pensar nisso, meu irmão. Mateus 28, 19. Verso muito conhecido. Volta um pouquinho. Mateus 28, 19. Amém? Portanto, e em de fazer discípulos de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, Glauco, isso aí eu não tenho que ver, não. Irmãos, se transgredimos um mandamento, se transgredimos um decreto, se transgredimos uma vírgula da Palavra de Deus, somos transgressores da Palavra de Deus. E cabe a nós uma reflexão se somos realmente filhos de Deus. Porque filhos são aqueles que fazem a bondade de Deus, como sabemos testemunha. Se não fazemos a bondade de Deus, simplesmente não somos filhos. Sabe aquela teoria que muita gente fala? Ah, todo mundo é filho de Deus. Mentira. Filhos são aqueles que fazem a bondade de Deus. E nós temos feito a bondade de Deus. São textos como esses que nós estamos lendo aqui, desde o início até esses versículos que lemos agora, que fazem a gente entender o que vai acontecer no dia do juízo. O próprio Jesus disse que muitos virão a mal. Senhor, mas eu profetizei em teu nome. Eu curei enfermos. Profetizei, curei, expulsei demônios. Aí Jesus vai virar para ele e vai falar o quê? Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Por que Jesus vai falar que nunca vos conheci? Porque os tais não conhecem a Cristo, porque são mentirosos. Lembra do primeiro versículo que a gente leu? Quem se conhece a Deus, que não conhece os mandamentos, não conhece coisa nenhuma. São mentirosos. São mentirosos porque conhecem a Deus. Se não conhecem a Deus, não são conhecidos dele. E o próprio Jesus vai dizer naquele dia, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Para onde? Para o lago entente de fogo, que a gente viu lá em Apocalipse. É interessante, né? Tudo se encaixa perfeitamente. E a gente brincando de ser crente, a gente brincando de cumprir metade dos mandamentos, a gente brincando de fazer uma coisinha para Deus aqui e aí a gente escuta o que Deus manda. Por que aqui dentro das nossas igrejas nós temos cara de crente? E chega no trabalho, essa fisionomia que nós apresentamos aqui, esses dias. Nem as roupas são as mesmas. Eu costumo brincar lá em casa, porque parece que Deus só repara a roupa no domingo à noite, né? A gente só se veste bem no domingo à noite. Minha esposa pergunta para mim na quarta-feira se dá boa a roupa dela. Não, 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 Deus nunca parou ele. Deus não está nem aí, por favor, meu irmão. Deus está aí para o teu coração. Deus está aí para saber se o teu coração está voltado para Ele a ponto de você cumprir os mandamentos dEle. Sabe qual é a nossa finalidade aqui na Terra? Sabe daqui que a gente existe? Para glorificar a Deus e tornar a glória dEle reconhecido em toda a Terra. Essa é a finalidade do ser humano. A finalidade da Igreja é alcançar almas. E a gente olha para os mandamentos com um olhar seletivo. Isso aí não dá para eu fazer, isso aqui não dá, isso aqui está, isso aqui não dá. E o que é pior, muitos de nós cumprimos só os mandamentos que conhecemos e nem sequer procuramos saber o que nós estamos transgredindo. Porque sabemos que se pesquisar na Palavra de Deus mesmo, 1139 capítulos de leitura vamos encontrar muita coisa errada na nossa vida. Será que não passou da hora, meus irmãos, virarmos crentes de verdade? Levantarmos a bandeira de Cristo, cumprir os mandamentos de Deus na sua totalidade, pregar o Evangelho de verdade, a toda criatura não é para selecionar, não, aquele ali é o prédio, 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 e uma experiência de vida demonstra que as pessoas que nós menos acreditamos que vão aceitar a Cristo são aquelas que vão aceitar a Cristo. As pessoas que nós menos acreditamos. Já passei com uma experiência no trabalho, juntei os crentes lá, e não vamos fazer uma relação aqui. A relação das pessoas mais abertas ao Evangelho, as pessoas mais debostas da gente, as pessoas que menos acreditam. Fizemos a relação lá, escrevemos melhor no papel. Olha só, agora a gente vai orar para essas pessoas direto. Direto, direto. Toda oração que a gente tiver, a gente vai lembrar dessas pessoas. Vocês acreditam que uma pessoa naquela lista aceitou Jesus? Há algum tempo ou dois? Se fôssemos usar a razão humana, o raciocínio natural do homem, jamais imaginaria que um daquele grupo ali aceitaria Jesus Cristo. E engraçado que depois ele cobrava a gente. Vocês não mandam mais versículos para a gente? O que é que a gente manda a gente começar? O que é que a gente cobrava? A pessoa tem sede de conhecimento. E nós que começamos a falhar, porque nós não acompanhamos eles como discípulos. Mas é discípulos de todas as nações, lembra? A gente esquece de discípular, o cara aceita Jesus e vai embora. Aleluia, vai na paz, meu irmão. Estou aqui orando por você. Irmãos, João 3,16 Esse versículo, outro dia, eu estava pregando um campo de futebol. Não precisa nem abrir, né? Não sabe se peça de cabeça. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que tem o seu Filho de gente para que todo aquele que ele crie não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra o que aconteceu com o rei Josias? Com todo aquele povo? Expliquei que aquilo não vai acontecer com a gente. Não daquela forma. Não vai acontecer pelo amor de Deus. Nós, inclusive, cantamos aqui hoje. E a gente tem noção da dimensão do amor de Deus? Não temos. Esse versículo a gente fala de cabeça, às vezes até sem raciocinar o que está falando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, o Filho de gente, que é todo aquele que ele crie não pereça, mas tem a vida eterna. A gente sabe isso desde pequenininha. Mas a gente atenta muito na questão da conversão. todo aquele que nele crie, ou seja, que crie em Jesus Cristo, vai ter a vida eterna. Mas já prestando atenção no início desse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Tem que ser um amor muito grande. Porque Deus detorou o povo, ou parte do seu povo, diversas vezes, nem de lá no Noé, sabe, aqui. aí chega um momento que Ele fala, mas eu amo essas pessoas. Eu não quero continuar com isso. Aí Ele vai e entrega a Jesus Cristo. E olha como é que o autor descreve o tamanho do amor de Deus. Amou o mundo de tal maneira. se eu disser aqui que eu amo a minha esposa, os irmãos têm ideia do sentimento que eu sinto. Outra ideia. Paca uma ideia. Aí se eu falo para os irmãos que eu amo muito a minha esposa, os irmãos vão ter a ideia de que eu amo mais do que se eu tivesse dito que simplesmente eu amo. Se eu falo que eu amo muitíssimo, eu não vou fazer nem uma gradação. muitíssimo é mais do que muito. Porque eu sou belativo, se eu falo assim, irmãos, eu amo loucamente a minha esposa. Você não sabe que loucamente deve ser mais do que muitíssimo. É um negócio louco, absurdo, um amor descontrolado. Aqui no texto foi utilizado algum termo desse. Nós conseguimos medir a massa das coisas, o peso, o que eu realmente falo. Nós conseguimos medir a luz, nós conseguimos medir distâncias, nós conseguimos medir uma série de grandeza. Alguém consegue medir o amor? Não. Mas a gente estabelece níveis. O amor pode ser dividido em níveis. Amar é diferente de amar muito, diferente de amar muitíssimo, diferente de amar loucamente. O texto utilizou algum adverbo desse? Utilizou alguma coisa dessa natureza? algum adjetivo para caracterizar o amor? Não. O texto diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de gênero. Porque ele deu seu filho de gênero com o amor dele tem essa maneira tal que a gente não consegue medir. Já pensou no caminho do amor de Deus de entregar seu próprio filho por aqueles que transcribem a lei? O homem transcribe a lei, merece morrer, merece se exterminar, merece uma assolação. E Deus ainda amando o homem de tal maneira, pega o seu próprio filho e entrega-se. ele vai morrer. Ou vai morrer o homem. Quem era para dar a cruz? Éramos nós. A assolação era sobre a nossa vida. Mas vem sobre a vida de Jesus Cristo. E a gente desconsidera o feito dele. A gente desconsidera o amor de Deus e desconsidera o que Jesus Cristo fez morrer no nosso lugar. Durante essa mensagem eu não duvido que alguns irmãos tenham pensado em algumas transgressões que têm cometido. Alguns mandamentos que têm sido violados. Sabe esse mandamento que você pensou? Recair sobre a vida de Jesus Cristo. Ele pagou o preço pelo teu pecado. E a gente recebe esse Cristo e continua transgredindo a lei e desobedecendo ele em levar esse evangelho às outras pessoas. Irmãos, independente das consequências, com o aprendizado que nós temos acerca da vida do rei Jesus, com o aprendizado que nós temos a partir do género de Jesus Cristo, eu digo aos irmãos que já é a hora de levantarmos para exercermos fielmente o chamado que temos em nossos corações. Aquilo que Deus tem te incomodado para fazer para ele é chegar da hora. É chegar da hora de você cumprir os mandamentos com mais fidelidade. E eu gostaria de voltar no último versículo que nós vemos acerca de Jesus. capítulo 23, capítulo 23, verso 3. O rei colocou-se junto à coluna real, veja bem, ele já tinha tido um momento de fé dele lá atrás, mas ainda assim ele fez um pacto com Deus. O rei colocou-se junto à coluna real e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos. Ele decidiu não ser mais transmissível da vida. Foi a grande decisão da vida dele. E eu queria fazer um convite aos irmãos semelhante ao que José passou aqui. Depois a gente vê que ele pegou isso ao povo e o povo se comprometeu com a aliança. Eu gostaria de convidar você, meu irmão, que entendeu essa mensagem e reconhece que precisa de uma aliança verdadeira com Deus e necessita se apegar com Deus de tal forma que vai cumprir os mandamentos para que não seja apego para o mentiroso. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa oportunidade, se colocando diante de Deus assim como José esteve. Assim como ele se colocou diante dos homens, assim como ele se colocou diante de todo o povo ainda sendo um rei se comprometendo a cumprir os mandamentos, os preceitos e os decretos de Deus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se você entende que chegou a hora de você cumprir fielmente aquilo que Deus quer para a tua vida, se coloque de pé que a gente vai orar pela tua vida, meu irmão. Já é tempo de nós levarmos o Evangelho a sério, já é tempo de sermos fiéis a Deus, já é tempo de louvarmos Ele com pureza de coração, abandonarmos os nossos erros, as nossas mazelas, tudo aquilo que tem pedido de termos um contato genuíno com Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe você, meus irmãos. Mais alguém se compromete assim como o rei Josias, assim como o povo que seguiu o rei Josias a cumprir os mandamentos de verdade, se colocar diante de Deus e fazer a vontade dele. Mais alguém eu vou chamar o pastor para orar para essas pessoas e chamar a equipe de louvor. Irmãos, nós vamos cantar uma música nesse momento que tem muito a ver com o gesto que vocês estão tomando nesse momento. com a atitude que vocês estão vivendo agora. Que é uma transformação. A partir de agora, a vida de vocês vai ter o antes dessa decisão e o daqui para frente como um tempo diferencial na vida de Josias e de todo o povo. Eu gostaria que os irmãos permanecessem perto e que o pastor para orar para essas vidas que se comprometem com Cristo e em seguida o ministério vai ajudar o banco que era ser fiel. nosso Deus e Pai que agradecemos a Deus nesta hora pelas vidas que se levantaram com o propósito em paz e agradecemos ao Pai porque cada um dos seus céus que tomaram essa decisão colocaram no seu coração no seu Deus a vontade de cada dia estar servindo melhor. Senhor Deus abençoa a vida com a vida muito especial nessa decisão abençoa a vida de cada um dos seus céus que deram com a graça iniciativa a mim Senhor Deus sabemos que a vida cristã nos afirma bastante a cada momento existe graves dificuldades que muitas das vezes dificultam uma aproximação maior do Senhor quando a pessoa é cantadora de vida igual a vida dos seus céus que tomaram essa decisão bem como os demais que são os seus céus o Senhor continue a abençoar guardar dirigir rogamos ainda a seu Deus como teu céus a minha nariz o Senhor continua abençoando ele juntamente a tua esposa a tua filha enfim os demais familiares a pessoa se cru e de novo a sua vida a pessoa a voz de cada ministério a vida Deus pode ligar em teu nome profissional amém profissional e de novo Sun o 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 Amém. Quero ser servo, quero ser santo, em Tua presença, Deus. Deus, venha me dar no meu céu, venha transformar meu viver, quero ser servo. Amém. 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 Jesus Jesus Eu quero ser Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Jesus Deus Deus Eu o meu Deus Ele é o meu Deus Eu o meu Deus Somente a Ti, Jesus Eu quero ser fiel Cada dia eu vou com os coros Senhor A ser os fiéis a ti Porque tanto ouvimos a tua vontade Sabemos que era perfeito e era eterno Ajuda-nos, ó Deus A ser os fiéis a ti E a ser nós Quero ser fiel de Jesus Sim, eu quero Oh, eu quero A ordem da igreja é fiel, Jesus Porque sabemos que o Senhor é de voltar E é de mostrar aquele que me manda seu fiel ao fim Vem que nós nos encontremos, Senhor Nessa felicidade Ao ponto de Deus De subir-nos para a glória com o Senhor E desfrutar-nos daquilo que tu tens preparado para nós Senhor, em nome de Jesus Nos dê-nos para nossos lares Ouvir-nos De que naquele grande dia Nós iremos subir Nós iremos subir E nos ouvir ao coração Remestidos Olhados e irreverensíveis Imaculados Mas pra isso o Senhor ensina-nos Que os nossos alunos E sermos fiéis a ti Enquanto estamos nessa terra Porque depois dessa terra, Senhor Só haverá o céu e o ventre E em nome de Jesus Que nós pedimos Ensina-nos o Pai Para que nós possamos cantar todos juntos Aquele grande coro Que nós possamos cantar todos juntos Que nós possamos cantar todos juntos E nos ouvir ao coração Eu, Jesus Eu quero ser fiel 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 A ti, Senhor Fiel 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 A ti, Senhor Adore ao Senhor Jesus Obrigada Deus Obrigada pela poderidade Obrigada por estarmos aqui Adorando a Ti Obrigada pelos nossos irmãos Louvado e glorificado seja o teu nome Em todo tempo Em todo tempo Deus é bom